Camaleão come folha como quem tá de regime Cancão não é vascaíno mas traje da cor do time Tato se esconde em buraco e o Guiné diz que está fraco Pra não ser vítima do crime O macaco se exprime de maneira escandalosa O teio devora a cobra apesar de venenosa O touro corneia a vaca e o porco apesar da nhaca Tem a carne saborosa O pré a cheira melosa, o bode fede a urina O saco em si alimenta de banana e de resina O morcego é trapezista e piru tem morte prevista Pra semana natalina Cigarra não tem buzina mas gosta de apitar O socó não usa linha mas tem o dom de pescar O papagaio é xereta, o jumento tem corneta Mas não aprendeu tocar Gavião baila no ar sem ter treinado o balé O pato nada de costa, beija-flor voa de ré Carão é quem adivinha e raposa pega galinha Sem perguntar de quem é No coagó do caboré Deus botou um rolamento A garça para ser freira Só falta ir pra o convento E a sabiá amarela Parece ter na goela Um abstrato instrumento O urubu é nojento, asqueroso e carneceiro O pirilampo clareia sem lanterna e sem isqueiro Caranguejo anda de banda e a ticaca onde anda Contamina com mau cheiro A fofura do carneiro está contida na lã Algo hora